Fala galera do YouTube, aqui é o LexCine. Vocês que chegaram nesse canal, por um acaso, se inscreva aí e deixa seu like. Tchau, obrigado. Eu não tinha nada. Aí ganhei esse trabalho. Essa família. Mas nada dura pra sempre. Soube que teve que sair correndo. Hoje em dia nunca é fácil. Então, o que vai fazer? Eu vivi várias vidas, mas cansei de fugir do meu passado. Eu sei que você tá aí. Eu sei que você sabe. Vamos conversar como adultas? É isso que nós somos? É bom te ver também, irmãzinha. Por que voltou pra casa? Temos negócios inacabados. Temos que voltar pra onde tudo começou. Sorte é nossa. Uma coisa certa. Vai ser uma baita reunião. Ainda cabe. Família. Voltamos a nos reunir. Você engordou. E aí, ela vai ter que ir. Ah, ela vai ter que ir. Ah, ela vai ter que ir. E aí, ela vai ter que ir.